Tá ouvindo ele falar? Então esse Deus que não é civino, amado Vou botar no balanço geral Esse Deus que não é civino Olha Deus, pega o telefone que eu vou abrir É, liga mesmo, você me chamou de piranha Você me chamou de prostituta agora A rua tá toda aqui, ó Tá todo mundo aqui, ó A rua tá toda aqui, você Você me chamou de prostituta Tá entendendo? Você sai daqui Você me chamou de... Eu vou botar a dizer todo aquele Que não faz a vontade de Deus É prostituto, é prostituta É mentiroso, é enganador Quem tá falando a palavra de Deus Você é o mentiroso que faz a vida de todo mundo Aleluia, meu Deus Você é um Que fale a palavra de Deus Respeita a palavra de Deus Tome vergonha na cara Vá se converter Quem tá dando vergonha na cara é você Não veio da porta da carne, não Quem tá dando mais vergonha na cara é você Vai caçar... Vai caçar um serviço, gordo Vai de lavar roupa O povo pagando de Deus Enquanto... Enquanto... Aê... 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 Obrigado.